Gente, começando mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey apresentado por mim, Elis Cunha Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Bom, o nome da missão é Declínio dos Recursos de Paros Eu já fiz tudo aqui, fera Vamos fazer de novo, então Cadê? Onde é que eu começo? Onde é que eu começo? Ah, tá ocultado os itens, cara Tá ocultado, vamos pra cá Vamos lá Estão em Paras, viu? Estão em Paras Paras Do lado oeste de Nachas Vamos lá 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 O baldo da nação Tá ali o baldo da nação Vamos lá 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 Cadê o bloco da nação? 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 Ali! Não! Gente, se você ainda não deu like ainda, deu like! Eu vou tirar a bola da nação. Eu vou tirar a bola da nação. Eu vou tirar a bola da nação. Ótimo. Mais baús. Mais baús da nação. 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 Mais baús da nação.